Arivarte Alves de Souza do PP foi afastado do cargo porque teria comprado cadeiras para os professores da escola e creche da cidade com dinheiro do Fundeb em novembro de 2017. Mas segundo a presidência da Câmara, elas não teriam sido entregues no prazo e com a qualidade especificadas na nota. Eles receberam parte desse material e essa parte desse material que foram entregues lá ainda veio de maneira diferente. Eles compraram uma coisa e os móveis veem de maneira diferente. Para o prefeito, a denúncia se trata de perseguição política. Esse grupo opositor está no poder há mais de 18 anos. E quando a gente foi fazer a convenção para escolher o nome meu e do vice, João Venance, eles já tentaram boicotar, subindo com o presidente do partido e levou o livro publicado do juiz achando que a nossa convenção não ia ter validade. A empresa responsável pela venda teria um ano para entregar os móveis. E de acordo com esse documento assinado pela diretora da creche, isso foi feito em novembro de 2018. O pagamento dos móveis foi feito em duas vezes. Juntas, as notas somam quase 40 mil reais. Mas segundo a relatora da comissão, o material entregue não valeria isso tudo. A denúncia tinha sim indício de fatos. E aí foi feita uma comissão e se deu andamento ao processo. Arivarte Alves foi convidado pela comissão para se explicar, mas preferiu esclarecer apenas por escrito. A primeira defesa minha, eles não acataram a defesa, continuaram. Eu pedi uma liminar, o juiz está até hoje aguardando, não deu. Eles continuaram o processo. Nessa última hora, eles não me intimaram. Mas eu fiquei sabendo que eu estava viajando, cheguei de Brasília, estava viajando. Aí, contratei um advogado para ir lá me representar oralmente e pedir prazo, porque eu não fui notificado. Agora o processo foi encaminhado para o juiz que vai analisar o caso. Nós esperamos que, de acordo com aquilo que a gente analisou e constatou, né, que ele sim dê o veredito final, né, para que a nossa cidade continue. O prefeito Arivarte pode recorrer ao judiciário. Enquanto isso, o prefeito interino fica à frente da cidade pelos próximos 30 dias. Eu tenho minha vida correta. Eu acredito que Campo Limpo, os que não são opositores meus, me conhecem. Estou aqui há 40 anos aqui. Não tem ninguém que desabona, do pessoal de bem, que desabona a minha pessoa. Tchau.